Fatos estranhos que você nunca soube. O apito asteca é um dos sons mais assustadores já produzidos pelo homem, nas últimas décadas do século XX. Este bizarro item em forma de caveira foi encontrado por arqueólogos no final do século XX. Um templo asteca no México. Quando foi encontrado pela primeira vez, todos pensaram que era apenas um brinquedo ou uma decoração. Por isso, foi ignorado e deixado no armazém. No entanto, muitos anos depois, os especialistas descobriram, na verdade, este é um apito mortal e o som que ele emite é extremamente sombrio e assustador. Os astecas o usavam em ritos espirituais, sacrifícios rituais dos vivos, e especialmente, em batalhas para aterrorizar seus inimigos. E quando soprado, esse apito criará um som que simula o som de uma pessoa gritando de dor. E aí Aarn